Fala gente, tudo bom com vocês? Eu sou Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e eu tava meio receoso se eu graveava esse vídeo ou não Mas vou gravar, sei que vai... é chato porque sempre tem... é como se fosse falar de religião, sabe? Política, os caras não veem o político ali como uma pessoa que tá trabalhando pra você, que na realidade é o que eles são A galera vê como deuses que estão ali, felizmente Então se você desaprova uma coisa, aprova outra e tal, aí vem aquela multidão amante daquele cara e vai e fala Ai, você tá errado e aí os caras ficam bolados com você E infelizmente, eu não sei se todo país é assim, mas o Brasil é muito assim, né? Parece que quando você, sei lá, você é de um espectro, de um lado ali, X, você não tem opinião própria Você segue todas as regras daquela parte X ali Mesma coisa se você for da parte Y, né? Você parece que, ah, eu sou dessa parte Y, você não tem que adotar todo esse conjunto de regras Às vezes é um negócio que nem a pessoa acredita muito Mas ela adota aquilo pra ela Né? E... é muito ruim isso Isso pra mim impede as galeras de pensarem por si próprias, né? Elas começam a pensar a partir do lado que ela tá O que aquelas pessoas do lado dela estão falando que ela tem que concordar Né? E isso aqui é algo que entra aqui nessa questão Porque recentemente eu postei lá no Twitter, né? Porque eu fiquei meio assustado A quantidade absurda de pessoas que eu vi Defender aumento de imposto nos videogames Tá? Eu separei aqui alguns argumentos que eu vi muito Tá? E eu quero falar o porquê pra mim não existe No cenário nosso Argumentos bons o suficiente Pra você ser a favor de aumento de imposto Tá? Pra mim, acho que em qualquer área Mas a gente tá falando aqui dos games O que aconteceu, né? A gente teve redução de impostos aí no governo atual Né? Que reduziu, acho que foi Foi uma taxa que eles reduziram Ali no lançamento do Playstation 5 na época Tanto que o Playstation 5 ele abaixou Ele ficou mais barato, né? Ele ficou por 300 reais aí É... E agora teve, eu acho que outra redução Se eu não me engano, de impostos E... Essa aqui não teve um impacto direto Mas... Vira e mexe a gente encontra agora O Playstation 5, por exemplo Com bundles, né? Que tava na casa dos 4.700 Hoje a gente encontra Até de uma forma tranquila Por 4.200, né? Promoção Não teve nenhuma redução oficial de preço Depois desta última redução Mas a gente tá vendo sim Os preços dos consoles Vem diminuindo, vem caindo aí Inclusive, né? A gente tá sempre postando promoção Vou aproveitar a deixa aqui logo Já que a gente vai falar de assunto Chato, né? Temos grupos de promoções aí Na descrição E lá a gente tá sempre postando As melhores ofertas Então se você tá procurando Seu Playstation 5, seu Xbox O Series X, por exemplo Aí apareceu E deve aparecer de novo No final de ano Por 3.900 Então sim Os consoles estão abaixando de preço Né? Mas tá caro ainda Eu sei que tá caro E a gente vai entrar Que esse é um dos argumentos, tá? Enfim Os consoles baixaram Os consoles tiveram Aí a redução Tiveram redução de impostos Porém, né? Chegou uma nova matéria aí Que acho que foi do Estadão Falando que o governo Lula Tá ali olhando Pra revogar, né? Pra fazer uma espécie de revogaço Que é tirar Essa redução de impostos Parece que teve redução de impostos também Em compra de Jet Skis Por exemplo Que é considerado Item de luxo aí, né? E parte desse revogaço aí Poderia entrar de fato Também Os consoles de videogame E aí é óbvio que a internet Ficou bem furiosa Né? A galera ficou bem chateada Com isso aqui Porque, pô O negócio que já tinha sido reduzido E vai, tipo Aumentar É uma medida muito impopular Pra mim Qualquer aumento de imposto É uma medida impopular Tá? E aqui eu quero falar O porquê que pra mim Tipo Sério Não faz zero sentido, né? Aqui ainda Tô lendo uma matéria aqui Tá no meu Playstation Inclusive É Em julho desse ano O governo reduziu A alíquota pra peças E acessórios de games De 16 pra 12% Tá? Então teve uma segunda redução Foi aquela em 2020 E essa agora E pra portáteis ali O imposto também foi zerado E eu acho que tem um outro projeto Maior ainda Que tá indo Que foi pro Senado agora E a gente tem que ver O que vai acontecer Que eu acho que É mais redução ainda, né? Porque os videogames Se eu não me engano Eles tem a mesma quantidade De imposto que Tipo Segarro É um negócio muito absurdo Mas o que tá sendo reduzido agora É IPI, né? E taxa de importação Não é aquela Não é aquele imposto direto No videogame Que eu acho que é o projeto Do Senado Tá indo agora Enfim Só pra vocês se situarem mesmo Não quero entrar muito a fundo nisso Até porque não é muito Minha especialidade não Aí, né? Esse tal do revogaço Deixou muita galera pistola Muita gente chateada E realmente, cara Pra mim não faz sentido Você diminuir depois O cara ir lá E aumentar o imposto Do negócio Até porque A gente tem toda essa discussão De que Além do imposto Diminuir o preço Aumenta o consumo Você cria mais empregos Nessas áreas Né? Ou quanto mais pessoa Comprando Mais cresce Então mais empregos São gerados Tem toda essa questão ainda Que também não vou entrar No mérito aqui Tá? Mas Também tem Essa é uma das questões Enfim Qual que foram os argumentos Que eu vi Porque tem uns argumentos Que o cara Sei lá O cara digita Sem pensar Eu não sei Né? Um dos argumentos Que eu vi É a pessoa falando É Reduziu impostos Mas E daí? O negócio continua caro Videogame é caríssimo E poucos podem comprar Eu concordo Videogame é caro É caríssimo Poucos podem comprar Continua caro É caro ainda Sim Videogames E daí? Tipo O que Isso tem a ver Com você ser a favor Ou contra imposto Só porque é caro Tem que aumentar Então mais O imposto Não faz lógica É uma coisa que eu chegar E falar Pô Eu fui diagnosticado Com diabetes Por exemplo Eu não posso comer Muito doce Mas eu vou comer mais doce Eu já tenho diabetes Entendeu? Não tem lógica O negócio Né? Se tá caro Sim Tá caro Mas E daí? O que tem a ver Isso com aumento de imposto? Né? Se você Se tá caro É ruim Por que você vai aumentar Imposto E vai ficar mais caro Não é pior? Não faz sentido Né? Então sim Continua caro? Continua Tem outros fatores Além do imposto E todo mundo sabe disso O Brasil tem diversos problemas É dólar alto É o poder de compra baixo São sim Não existe só uma variável Imposto Mas ela sim faz parte De você Conseguir pagar mais barato Mesmo cara A gente sempre teve Mesmo na época Que o dólar era mais baixo Tá lá na casa dos dois Três Videogame Era considerado caro ainda A gente sempre considerou Jogos caros A gente sempre viu O poder de compra Em relação a eletrônicos Lá de fora Em relação ao Brasil E era muito diferente Então a gente Mesmo quando A gente estava Numa situação Mais tranquila Que a gente não tinha Poderia O dólar não estava alto A gente tinha um poder De compra melhor Videogames eram considerados caros Porque tinha muito imposto Em cima Tá? E sim São várias São muitas variáveis São Mas o imposto É um problema delas Você baixar ajuda Não é porque A gente tem problema Em dólar e tal Que o imposto Tem que aumentar também Também é um negócio Muito sem lógica Outro argumento Que eu vi Também E que esse argumento Me lembrou muito Os tiozão Que eu acompanho Em páginas de ciência Eu acompanho muito Páginas de ciência E sempre É lei Sempre que tem um post Falando Ah Do programa Artemis Ou de foguetes Que vão ser lançados Satellite Vão lançar um foguete Pra não sei aonde Sempre tem o tiozão Que comenta Os caras estão fazendo isso Mas poderiam usar Esse dinheiro Pra acabar com a fome No mundo E é exatamente O mesmo argumento Que eu vi aqui Tem que pegar mais imposto Que é pra acabar Com a fome no Brasil Tá E Da mesma forma Que acontece ali Que se Sei lá A NASA acabar Se não tivesse Mais programas espaciais A fome do mundo Ia continuar a mesma É a mesma coisa Podem arrecadar O triplo de imposto Que os problemas do Brasil Vão continuar Os mesmos Porque o problema do Brasil Não é Arrecadação O problema do Brasil É A gerência do negócio São os administradoras Do bagulho Os caras São os incompetentes Os caras Estão sempre aumentando Aprovando o fundão Eleitoral de 5 bi Se não me engano Foi esse o valor aí Os caras Estão sempre pensando No próprio umbigo Então o problema do Brasil É a gerência Não é a arrecadação De imposto Você aumentar mais imposto Você não vai resolver O problema do Brasil E a gente pode só olhar Para fora Eu separei aqui Uma matéria Que fala Que o Brasil Ele está entre os 30 países De maiores cargas tributárias Do mundo E entre esses 30 países O Brasil é o que tem O menor retorno A sociedade Então tipo O Brasil é um dos países Que mais arrecada Mas entre esses países Que mais arrecada É o que tem o menor retorno Então a questão aqui Não está na arrecadação Está na questão Do retorno mesmo Do imposto O imposto não é bem retornado Então você achar Que se eles revogarem Diversos impostos Como eles querem fazer Isso vai ajudar De alguma forma? Amigo Não vai Não vai O problema do Brasil Não é a arrecadação O Brasil já arrecada muito E muito mais Que países Que estão melhor Que o Brasil E o retorno Que é ruim É aquela obra Super faturada São esses caras Que estão lá E que muitos Hidrolator Como deuses Então o problema Do Brasil Não é imposto Então eu vi muita gente Falar disso Que tem que Aumentar imposto Em jogos Porque isso vai ajudar A combater a fome A combater o problema Não vai Não vai Você não precisa Aumentar imposto Para isso É possível Inclusive Diminuir imposto E melhorar o Brasil Se tivesse Um bom gerenciamento Então É outro argumento Que para mim Não faz O menor sentido Não funciona Basta a gente ver Como que é o Brasil Em relação Ao retorno De impostos Outras coisas Que eu vi Também Uma das coisas Que eu vi Foi o pessoal Falando que Não apoia Essa redução Pelo fato De que ela Foi feita Apenas Para pegar voto De gamers Os gamers Olham e falam Opa legal Isso aqui Vou votar Nesse cara Que fez Essa proposta No caso Foi o Bolsonaro Então para eles Aquilo O que o Bolsonaro Fez foi para pegar Votos de gamers Então não apoia Uma medida boa Porque ela foi feita Para pegar votos Então você não pode Apoiar medidas Como Bolsa Família Que virou agora A Silvio Brasil E tantas outras Porque Qualquer Qualquer medida Que é de certa forma Populista Que vai ajudar Um grupo Que vai ajudar as pessoas É feito para pegar voto Cara Por que que tu acha Que o Lula Pegou o programa E transformou Num nome Para Colocar aquele programa Como se fosse Pertencente ao governo dele Que virou o Bolsa Família Chegou o Bolsonaro Pegou e fez a mesma coisa Mudou o nome A Silvio Brasil Que é o que? É para linkar Aquele Aquele programa De governo Para o governo dele E os milhões De pessoas Que são beneficiadas Desse programa É justamente Para pegar voto Delas Então você não pode Ser a favor De programas De auxílio Por exemplo Não é? Porque literalmente Qualquer projeto Político É feito Para você agradar Uma parte ali Que você quer De votos E é isso Se for feito Para o bem Que mal tem Porque É uma forma De incentivo Então Também é outro Argumento Que E daí? Assim você é contra Qualquer projeto Que vai ajudar Pessoas Porque aquele projeto Que vai ajudar Um determinado grupo É para fazer aquele grupo Apoiar aquele político Que lançou aquele projeto Então é outra coisa Que não faz o menor sentido Assim Se você colocasse Na balança Qual que seriam Os prós De aumentar imposto? Maior arrecadação Retorno para a população Esse é um ponto positivo Porém Isso não acontece Vocês sabem Que isso não vai acontecer Não vai ter mais Essa arrecadação maior Que nem é muito expressiva Diga-se de passagem Né? Não vai retornar Para o povo Porque a gente sabe Que não retorna Então O único ponto positivo Não existe Não tem Agora Os pontos negativos São vários Você tem Diminuição De De empregos Por exemplo Porque quando você Tem menos imposto Você acaba tendo Mais pessoas comprando Porque o produto Fica um pouco mais acessível Né? Sei que tem outras variantes Mas você tem mais empregos Por exemplo Você tem mais pessoas Conseguindo comprar Aquele negócio Às vezes você tem Mais empresas Tentando olhar para cá Porque muitas das vezes Ficam desanimadas Ou não investem Tanto no Brasil Por causa de impostos Então A balança É totalmente negativa Não tem por que defender Só defende Para mim Aumento de imposto Quem é a favor Do político Que está fazendo No caso do Lula Que ele está fazendo Agora Esse revogaço Aí É aquilo que eu falei No início do vídeo A galera Pega aquele pacote Ela gosta Ela votou naquele político Ela é daquele político Ela vai tentar No máximo Do bom senso Bom senso Aceitar tudo O que aquele cara faz Né? E eu tipo Não estou falando aqui Porque eu sou Porque muita gente Também é assim Você está falando mal de um O cara acha que você é outro Eu estou falando Que se fosse o Bolsonaro Fazendo esse revogaço Ia ter um monte de gente Também que é a favor do Bolsonaro Com esses mesmos argumentos Só que para o lado do Bolsonaro A questão A questão é essa Que eu estou falando A questão É as pessoas que Pegam o político E passam a seguir Tudo o que ele faz E defender tudo o que ele faz Sem ter um senso crítico Sem colocar na balança Se aquilo é bom ou ruim Sem pensar direito Nos argumentos Entendeu? Então Agora a gente tem isso Porque é o Lula Que está acontecendo Então é quem é a favor Do Lula Que está defendendo Essa medida Se fosse o Bolsonaro Fazendo A galera do Lula Ia estar contra E a galera do Bolsonaro Ia estar tentando Dar uma desmentida ali Né? Falar Ah não é bem isso Mas isso serve para isso Ah mas isso aí Vai ser usado para Ajudar na fome É a mesma história Só que seria Do lado do Bolsonaro Então a gente sabe Como é que funciona A galera que é mais Mais ligeira Que não Não adota essas medidas Dos políticos Que Ou não vota neles Ou as vezes vota Mas tem um senso crítico Essa galera que adota Todo o pacotinho A galera está ligada Que isso acontece E cara É isso Tem sim gente Muita gente defendendo imposto Esses foram os argumentos Que eu vi Não fazem sentido Não fazem O máximo Que dá para a gente Tentar achar que faz sentido É o cara Na ilusão Achar que isso vai ser Convertido Para combate a fome Saúde e educação Sendo que a gente É um dos países Que já mais arrecada Nesses setores Isso não é convertido Porque é uma gerencia ruim Não é falta de dinheiro É má gerenciamento Existe muita gente Que recebe Sei lá Trinta mil pilas por mês E está endividado Bicho Trinta mil pilas Dá para você viver Tranquilo a vida E tem gente que está Até que pescoço de dívida É porque É má gerenciamento Esse cara ganha trinta mil Ele não precisa ganhar sessenta Ele só precisa saber Gerenciar as finanças dele E o mesmo vale para o Brasil Só que de uma forma mais difícil Que é um país Mas o mesmo vale para o Brasil Então Vé Sério Não tem Não tem Para mim não existe argumento Positivo para aumento de imposto Se a gente fosse um país suíça Que os caras convertem tudo Vai tudo certinho Ou quase tudo certinho Ali né Os caras investem E tal Tudo é convertido Pô Eu ia até falar Cara Beleza né É ruim Mas eu entendo o seu ponto Eu entendo o seu ponto Mas no Brasil não tem como É muita ilusão Achar que isso vai acontecer Tipo Tem uns caras de quase trinta anos Minha idade Pô Você vive trinta anos no Brasil Você não aprendeu Como é que é um negócio Amigo Você é sério Que você acredita nisso Pelo amor de Deus Enfim Meus queridos Eu fico por aqui Eu sei que esse vídeo vai dar Mas é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô É nóis Até a próxima E tchau